Vamos orar pelo nosso pastor, soberano Deus e querido Pai, aqui está teu servo, teu ungido meu Deus, tu já o tem em tuas mãos ó Pai, usa mais uma vez para abençoar as nossas vidas com a tua abençoada palavra, assim Senhor nós te agradecemos pela vida do nosso pastor em nome de Jesus, amém, amém. Glória, a Pai do Senhor meus amados, irmãos e irmãs que estão na igreja, que estão na live com a gente, eu quero começar dando uma boa notícia, o pastor Elcio Evangelista saiu da UTI, glória ao nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus Cristo irmãos, nós oramos por isso, pedimos a Deus pela vida dele, ele já está na enfermaria e a pastora Marta me disse agora há pouco que acha que até domingo ele está em casa, glória a Deus, como Deus é grande né, Deus é tremendo, Deus é tremendo. louvamos a Deus e agradecemos pela vida do nosso pastor Elcio Evangelista, confesso aos irmãos que tive medo de perder o pastor, tive medo, mas como Josafá a Bíblia disse que ele temeu, mas orou e jejuou, eu convidei a igreja no Brasil e no mundo para orar pelo pastor Elcio e graças a Deus ele está bem, louvado seja o nome de Jesus. Amados, hoje no ensino da palavra, quero que você abra em provérbios capítulo 14 para começarmos, provérbios 14, vamos ler de provérbios somente o versículo 12. provérbios 14, 12 diz há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte e entenda por caminhos da morte, a morte física e espiritual, o homem quando ele morre espiritualmente aí a coisa complica, nós vamos falar sobre isso, Jesus Cristo disse eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, queria que os irmãos abrissem o livro de Êxodo, o capítulo de número 13, o segundo livro da Bíblia Sagrada, Gênesis depois Êxodo 13, vamos ler, obrigado, do versículo 17 ao 22, o que é que diz a epígrafe? diz, Deus guia o povo pelo caminho, êxodo 13, 17 a seguir diz, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do mar vermelho e subir os filhos de Israel da terra do Egito, o que irmãos? Armados, subiram da terra do Egito, por isso que muita gente diz, como é que esse, as pessoas que criticam a Bíblia é porque não conhecem a Bíblia, eu tenho visto algumas pessoas questionando isso, falando como é que o povo de Israel saiu do Egito para conquistar a terra de Canaã, enfrentou todas aquelas tribos, etnias, todos aqueles povos, como é que esse povo tinha arma? Aqui diz que eles estavam armados, e lá, quando você lê depois da passagem do Rio Vermelho, diz que o mar vomitou os soldados egípcios, e nessa vomitar os soldados, não deixa de ter vindo uma lancinha, uma espadinha, um escudo, né? Deus não ia levar o povo para a guerra desarmado, mas aqui eu quero dizer para os irmãos, quando a Bíblia diz que Deus não deixou eles ir pelo caminho que estavam os filisteus para não ver a guerra, para não querer voltar para o Egito, eu entendo aqui também uma palavra de Deus dizendo assim, Deus não permitiu que eles passassem por esse momento difícil de enfrentar a batalha, para não desistir da caminhada que faria em busca da terra prometida. Isso quer dizer, irmãos, que há momentos na nossa vida que Deus intervém e não deixa a gente passar pelas provações, mas também há momentos que Ele permite. Então, a soberania é dEle, a decisão é dEle e Deus faz como lhe apraz, como lhe dá prazer. Deus, Ele não vai seguir pauta humana de ninguém. Deus atende orações? Deus atende. Deus atende e clamou, choro, lágrimas? Como atende, irmãos? Mas tem momentos na vida que nós precisarmos ser preparados. O Felipe pregou há pouco tempo sobre isso aqui. Eu tenho certeza que dentro dos irmãos que estão aqui na igreja e os que nos acompanham pela internet, você não vai encontrar nenhum irmão, nenhuma irmã que diga que nunca passou luta. Crente que diz que nunca passou luta é soldado fora do combate. Todos nós enfrentamos lutas na vida das mais diversas maneiras possíveis. E Deus tem nos dado livramento e tem nos dado força para os confrontos que não podem ser evitados. Essa semana eu achei interessante que eu mostrei no culto do lar, cenas de um oleiro trabalhando um vaso de barro. E os irmãos gostaram? Mostrando que muitas vezes nós queremos assumir muitas coisas que não está no plano de Deus. Se você observar, bota aí no YouTube, oleiro trabalhando um vaso de barro, você vai ver que o oleiro, quando ele está fazendo vaso, você pensa que o vaso está pronto, ele mete a mão e derruba tudo. Volta do zero. Começa a fazer. Quando você pensa que aquele vaso vai ficar comprido, ele vai ficar arredondado. Então muitas vezes nós queremos nos acomodar na posição que estamos e Deus como oleiro vai dizer não, desse jeito não. Eu quero você um vaso mais trabalhado. E eu vi aquele oleiro trabalhando e se você assistiu, você lembra que o oleiro estava trabalhando e arrancava pedaços do barro dentro e jogava fora. Eu pensei, se é Deus arrancando o que não presta de nós, né? Jogando fora. Jogando fora. Depois que o oleiro termina o vaso que bota assim do lado, fica a coisa mais linda, irmãos. Aí eu mostrei também um orívis trabalhando no diamante. A primeira coisa que ele faz com o diamante, pega o diamante peda bruta, ele corta logo na metade, pá, arranca o diamante, vai pulindo, vai pulindo. Isso um esmeril rodando a 3.600 rotações por minuto, num calor de 1.200 graus Celsius, mas quando ele termina o diamante brilha, que é a coisa mais linda do mundo. Aí ele pega a metade da pedra que ele cortou, bota assim, bota o diamante perto. Você viu isso? Bota aí. Aí eu digo, olha aí como é que é. Deus pega o pedaço do velho homem, da velha mulher e diz, olha como tu era. Agora veja como eu te deixei. O brilho do Espírito Santo que está em nossas vidas. É bem verdade que às vezes os diamantes querem voltar a ser pedra. Mas só que Deus quer que seja pedra preciosa. E para ser pedra preciosa é necessário deixar Deus agir. Quando Moisés saiu do Egito com o povo de Deus, Moisés conhecia o caminho até lá. Ele tinha andado naquele deserto tudo, ele sabia tudo ali. Mas Deus não deixou ele encontrar o caminho não. Ele ficou rodeando e foi parar naquele desfiladeiro lá no Baal, Zé Fona, ou Ripairote como alguns chamam, como a própria palavra chama. E ali foi a grande prova do povo de Deus. Porque existia no meio daquele povo que estava saindo do Egito ainda muitas dúvidas. As dúvidas eram, o que eu vou comer nesse deserto? O que é que eu vou ter nesse deserto? Havia essa dúvida e lá no Egito eles saíram de lá. Os egípcios conheciam os escravos porque eles conviviam lá há 430 anos. Eram gerações um atrás da outra. Então isso gerou amizades. E os egípcios gritavam, ei doido, vai para onde? Para o deserto. Para o deserto? É, o nosso Deus está levando a gente para o deserto. Rapaz, não presta, não vai morrer tudinho. Lá não tem água, lá não tem comida, aqui pelo menos tem uma cibolinha, tem um milhozinho, mas lá no deserto vai morrer tudo. Quando nós vamos viver com Deus, o mundo tem que pensar que nós vamos morrer mesmo, porque a gente morre para esse mundo e nasce para uma vida com Jesus Cristo. E quando chegou lá, no Mar Vermelho, eles questionaram Moisés, dizendo, Moisés, tu trouxe a gente para morrer aqui. Não tinha sepulcro lá, não? Não tinha catatumba, não? Não tinham onde enterrar a gente no Egito, não? Como é que você faz um negócio desse? Olha o povo de Faraó aí, os soldados estão vindo aí. Na cabeça deles, Faraó com seu exército ia matar todos a espada naquele desfiladeiro. Eles olharam para um lado, montanha, olharam para o outro, montanha, olharam para a frente, uma vermelha, atrás do exército de Faraó e pensavam, não tem saída. Mas quando Deus traça a rota e o caminho, ele é a saída e ele se responsabiliza. Moisés, na autoridade dele, manda eles, olha para trás, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não vão ver nunca mais. Moisés estava dizendo, os problemas que você tinha lá atrás vão desaparecer. E aquele povo não imaginava que o mar ia se abrir, que ia passar a pés enxutos e que aquele poderoso exército seria fechado pelas águas do Mar Vermelho. Iriam todos morrer afogados. Os que entraram no mar, no mar não ficou um. Isso nos leva a uma impressão maravilhosa do que Deus pode fazer na mim e na sua vida. Porque às vezes nós queremos tomar as decisões. A gente passa por lutas, irmãos, e às vezes a gente não quer. Você prefere recuar, não enfrentar, mas você tem que dizer, Deus, qual é o propósito disso aí? Tem um propósito. Toda luta tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Toda tristeza tem um propósito. Esses dias eu perguntei para Deus, Deus, por que que às vezes eu sou um homem tão dinâmico, eu gosto de conversar, eu converso até demais, eu acho que eu devia falar menos. Mas tem hora que bate uma tristeza. Bate aquela tristeza na alma. Aí você não entende, não está faltando arroz, não está faltando feijão, não está faltando a carne, mas a tristeza está ali. Eu comecei a pensar, sabe o que? Que Deus é assim também. E tem hora que bate uma tristeza em Deus. Quando vê essas criancinhas que foram assassinadas pelos próprios pais. Quando Deus vê uma mãe, como aconteceu recentemente, pegar um recém-nascido, nascido do seu ventre, colocar numa lata de lixo, colocar álcool e atear fogo. Deus se entristece demais, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Isso arrebenta o coração de Deus. Deus não nos criou para essa vida da maneira que estão querendo fazer. Mas nós, às vezes, vamos voltar àquilo que nós encontramos no caminho da vida. O povo de Deus foi para a terra prometida, mas teve que pagar um preço. Lutar para conquistar a terra que um dia abandonaram. E no meio dessa luta, eles sofreram muito. É como hoje você está enfrentando uma luta. Eu li uma história de um casulo com a largada. O camarada ficou observando. Henrique Lermude já leu isso aí. Achei interessante aquela... Uma pessoa ficou olhando para o casulo. E viu que a largada estava na metamorfose para virar borboleta. E ele ficou olhando. E viu a largadinha se mexendo ali dentro, virando borboleta dentro do casulo. Sabe, forçando. E ele quis dar uma ajudinha. Ele pegou uma tesourinha e cortou um pedaço do casulo. Aí viu a largadinha ficar parada. Aí ele disse, olha, já está começando a criar as asas. Vou acabar de soltar ela para ela voar. Cortou o resto. Tirou ela do casulo, botou fora. Ela ficou atrofiada e nunca voou. Sabe por quê? Porque faltou a força que ela ia adquirir querendo romper o casulo com as asas. Era um exercício para aquela musculatura dela para poder ter força para voar. Então tem momento que Deus deixa a gente sair do casulo sozinho, sabe? Porque senão a gente não vai ter força para lutar na vida. Senão a gente não vai ter força para enfrentar as lutas da vida. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas credes em Deus, credes também em mim. Eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer é, se você for obediente a meu pai como eu fui, tu vai vencer. Porque ele não vai deixar você perder. Os caminhos com Deus, eles são às vezes inexplicáveis. Eu uma vez fiz um negócio com o Jomar, meu filho mais velho. Ele não lembra, ele era muito pequeno. Ele estava aprendendo a andar. E nós morávamos na fazenda do meu tio Dedinho. Lá em Porangatu, Goiás. E lá não tinha luz, não tinha energia. Lá era tudo na lamparina. Ou lamparina ou vela. Mas era mais lamparina. Jomar não podia ver um foguinho que ele vinha com o dedinho para botar no fogo. A mãe dele, não. Você se queima, meu filho. E ele não entendia o que era se queimar. Quando foi um dia a mãe dele não estava perto. Vocês já estão rindo, né? Já estão imaginando o que foi que o pai fez, né? Lá veio ele com o dedinho. Eu digo, vou deixar queimar. Mas naquele tempo não existia aquele hino. Deixa queimar, deixa queimar. Ele botou o dedinho assim. Parou o dedinho no fogo. Tirou o dedinho. A mãe dele veio. Mas Chico, você deixou queimar o dedo. Eu digo, nunca mais ele bota o dedo no fogo. Foi a última vez, meu irmão. Ele passava pela lamparina olhando assim, olha. Queria nem saber da lamparina. Tem hora que Deus deixa a gente seguir. Para nos machucar. Para ver que esse não era o caminho que ele queria que a gente fosse. Deus vem para cá. Deus pega o cajado, bota a ovelha. Vem para cá. E a ovelha que essa vem para cá. Ele diz, olha, eu vou deixar você levar uns tombos aí para você aprender. Porque Deus é pai e pai ensina. A Bíblia nos revela ao longo de sua história. Que nem sempre o caminho de Deus é o caminho mais curto. O caminho mais perto. O caminho mais fácil. O caminho mais cômodo. Nem tão pouco o caminho que dá o ponto de vista que o ser humano deseja. Em Isaías 55, 8, Deus fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, assim diz o Senhor. Há momentos que tudo parece confuso. Coisas acontecem como não esperamos. Quem foi que já pensou que ia ser de um jeito, foi de outro, levanta a mão assim. Todo mundo, né? Pois é. É exatamente isso. Só vai ser do jeito que você pensa quando Deus estiver na frente. Hã? Davi quando entrou no Vale do Elá para enfrentar Golias, ele sabia que ia ganhar. Davi tinha certeza que ia ganhar aquela batalha. E não tinha nenhuma perspectiva de vitória para Davi. Tinha uma funda, uma pedrinha com um homem daquele tamanho, um gigante daquele armado. Saúl tinha feito medo a Davi. Quando eu me lembro do que Saúl disse a Davi, eu falei, mas rapaz, Saúl deu um susto no Davi, que se fosse eu, eu tinha fugido de lá correndo. Saúl disse, esse homem aí, esse homem é um guerreiro, desde menino que ele luta. Mas não intimidou Davi. Davi disse, tu vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo de Israel. Foi lá e derrubou os gigantes. Né? Nós temos que ter uma certeza na vida, irmãos. Você sabe o que é que eu fico imaginando? Nesta pandemia, eu fico pensando nos presidiários. Os presidiários não estão recebendo visita íntimas, não estão recebendo visita de família. Isso há um ano e quatro meses, né? Agora você imagina o sofrimento. Esses homens foram homens e mulheres que andaram fora dos caminhos de Deus. Deus traçou um caminho para nós caminharmos para o paraíso que foi perdido lá. Só que esse paraíso agora que vem aí, a Nova Jerusalém, o Éden, não serve nem para se comparar, irmãos. Para começar, para você ter uma ideia, ela é uma cidade celestial, que Deus preparou para o seu povo. Então, se você for comparar você aqui nesse templo, nesse ar refrigerado, nessas cadeiras alcoçoadas, ouvindo a palavra de Deus, e você se teletransportar lá para a penitenciária Mário Negócio ou para qualquer outra cadeia, uma hora dessa lá está um calor terrível, uma fedentina terrível. Existe deles que estão doentes, com dor de dente, com febre, com diarreia, com uma série de doenças, e não tem quem faça um chá. Se eu chegar em casa e disser para minha esposa, minha neguinha, faça um chá para mim, ela faz, você faz para seu marido, o marido faz para a mulher, você e se ajuda. Mas eles lá não têm isso. Por que, pastor? Porque andaram por caminhos que não foram traçados por Deus. Deus traçou o caminho para que fôssemos felizes. O que Deus mais deseja é a felicidade dos seus filhos. Por isso que a palavra diz aqui, que há caminhos que parecem certos, mas no fim são caminhos de morte. E nós estamos falando dessa situação, imagine outras piores que estão por aí. Eu me recordo que alguns anos atrás, eu entrevistei um homem que vivia no mundo do crime, ele já foi morto, porque o ímpio tem vida curta. E ele disse a mim, o mais difícil da vida de um bandido é passar fome com um bolso cheio de dinheiro. Ele disse, muitas vezes eu estou dentro do mato com fome e com sede, com dinheiro demais para comprar até o restaurante, mas não posso sair lá para comer um prato de comida, porque a polícia me prende, porque tenho inimigos. Será que esse era o caminho que Deus tinha traçado para ele? Não, não era o caminho que Deus tinha traçado para ele. O caminho que Deus tinha traçado para Adão e Eva, era o caminho de viver eternamente no paraíso. Mas a desobediência levou a expulsão do paraíso. E hoje continua, desse mesmo jeito, a desobediência por não obedecer a palavra de Deus, as pessoas são levadas a praticar aquilo que não devem e pagar um preço muito alto. A palavra de Deus ensina o marido a ser bom marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ensina a mulher a ser obediente ao marido, companheira dele, auxiliadora, adjuntora, reverenciar o marido. Amar o seu marido como a igreja ama o próprio Cristo. Olha a comparação que a palavra de Deus faz. Meus irmãos, isso é muito forte. Quando Deus fala nos deveres domésticos de Efésios 5, que o homem deixará também Gênesis, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne, isso é uma união muito grande. E fala mais, grande é esse mistério do noivo e da igreja. Grande é o mistério do Senhor Jesus e da igreja. Ele está dizendo, grande é o mistério entre o homem e a mulher. Mas muita gente não quer seguir esse caminho. Os casais se separam e sofrem. A mulher, o homem e os filhos. Deus quer que uma pessoa beba cachaça, encha seu estômago de álcool, no outro dia amanheça com dor de cabeça, e futuramente condenada a uma cirrosa hepática? Não. Claro que não. Deus quer que o meu corpo, o seu corpo, os nossos corpos, sejam templo e morado do Espírito Santo. Eu vejo a história dos moradores de rua. A gente trabalha com eles, vocês sabem disso. Temos aproximação e intimidade com eles. Deus quer uma vida dessa, irmãos? Não. Semana passada, não sei se vocês ficaram sabendo, um morador matou outro com uma paulada, vocês ficaram sabendo disso? Aquele Marcelo, aquele cantor, matou um outro com uma paulada, deu-lhe uma paulada na cabeça, matou na hora, está preso. Camarada já tinha uma vida desgraçada. Aí mata o outro, acabou de desgraçar o resto. Eu digo isso a eles. Hoje a violência entre eles é muito pequena. Forte era dez anos atrás. Um dia eu cheguei nessa praça aqui do do bairro do Alda Conceição, aquela praça do mercado. Ligaram pra mim e falaram, tem um morador com a cabeça toda ensanguentada lá na praça do mercado do Alda Conceição. Fui eu e a pastora lá, chegamos lá debaixo de chuva. Está lá o morador sentado, sem poder andar, porque o cara pegou duas muletas dele, que era de alumínio, deu na cabeça dele, que abriu vários golpes na cabeça dele. E estava lá o agressor e ele. Ele estava todo ensanguentado. Eu cheguei e falei, mas rapaz, como é que você fala um negócio desse com o seu irmãozinho? Ah, porque não sei o que. Homem, você leva uma vida miserável dessa, e ainda torna essa vida pior. Tivemos que levar ele para o hospital para costurar a cabeça dele. As pessoas que vivem a margem do caminho traçado por Deus, elas não têm uma visão. porque a própria palavra diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou-lhe os olhos para não ver a glória de Deus em Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4, 4. Isso é a mais pura verdade. E quero falar da teimosia. A teimosia que às vezes nós crentes temos em querer ser. Jacó, quando Deus já diz, tu és Israel. tu não és Jacó. Jacó, o encontro dele no Jaboque, foi um encontro tremendo. Ele passou toda a sua riqueza, passou as suas mulheres, passou os seus servos, ficou sozinho. Ali ele praticou a solitude, né? Falou, vou ficar só. Só eu e Deus. Ali, Jacó estava se confrontando com o passado dele. O medo de Esaú era o medo do passado, dos seus erros, dos seus enganos. E olha que ele tinha saído do prejuízo. Ele não herdou nada do seu pai Isaac. porque ele aprontou com o Esaú. Esaú queria matar ele e por recomendação de Isaac, da mãe dele, ele teve que fugir. Mas agora ele voltava rico. Só que Deus queria mostrar para Esaú que Jacó não era mais o usurpador, o trapaceador, o enganador. Ele não era mais esse homem. E ali Deus faz uma brincadeira do anjo enfrentar ele. Quando Deus diz, você lutou com Deus e prevaleceu, é como você brinca com seu filho e deixa ele vencer. Porque quem é que vence Deus? Só que Deus marcou ele na conjuntura. Olha como está diferente. Lá vem Jacó. Esaú encontra as mulheres, encontra os filhos. Está aqui seus sobrinhos, está aqui suas cunhadas. Naquele tempo, o homem podia casar com várias mulheres. mas ele sufriu muito mais que nós, só temos uma. E aí naquele tempo, aquele sofrimento todo, lá vem, aí olhou, Esaú disse, cadê Jacó? Ah, lá vem ele. Quando Esaú olhou, lá vem Jacó. Esaú olhou e falou, ele não é mais o mesmo homem. E não era mesmo. Quando Jacó chegou, ele disse, Jacó? Jacó, meu irmão? Ele falou, alto lá. Meu nome agora é Israel. Fui rebatizado pelo Deus dos Deuses e Senhor dos Senhores. Deus teve esse encontro comigo e com você e às vezes ele machuca para mudar a nossa maneira de ser, nossa maneira de agir. Quantas vezes Deus não me machucou? Quantas vezes você quis voltar a ser Jacó e Deus disse, olha, se não te machuca a outra perna e tu não vai mais poder andar. Porque Deus não vai aceitar que você queira caminhar com Ele no seu caminho. você tem que caminhar com Deus no caminho que Ele traçou. Deus tem a sua própria estrada, os seus próprios métodos, a sua própria lei, os seus preceitos que nós temos que obedecer quer queira, quer não. Porque na vida só tem dois caminhos. não existe nenhuma pessoa na face da terra que seja neutro. Não, eu não sou do diabo e não sou de Deus. Eu sou neutro. Não, não existe. Não dá para ficar em cima do muro nessa situação, tem que se tomar decisão. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E quando somos de Deus, nós temos um destino, um caminho a ser percorrido. Aí você pergunta qual é o objetivo de Deus em nos fazer passar por caminhos difíceis e tão dolorosos. Às vezes Deus quer nos ensinar, nos fazer crescer espiritualmente, nos dar maturidade cristã, nos dar lições na vida que aprendemos com dor. As dificuldades da vida, elas são provas vencidas, respondidas, dependem da sua resposta. Se você passar pela prova glorificando, está aprovado. Se você desistir de Deus, você não vai a lugar nenhum. O caminho do homem, quando o homem decide seguir o seu próprio caminho, ele segue só, arcando com as consequências da sua escolha. Eu trelei esse caminho. 14 anos. Foi pê, meu irmão. vence do caminho espioso. O caminho de Deus. No caminho de Deus, o homem pode contar com o seu cuidado, com a sua ajuda e proteção. No caminho de Deus, ele conta com a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia, como está em Êxodo 3, 21, 22. Israel no deserto tinha água, tinha pão e tinha carne. José foi para o Egito, para o Cássere, para a humilhação, mas terminou no trono. Daniel foi para a cova dos leões, mas o anjo estava lá com ele. Sadraque, Misaque e Abidenego foram para Fornalha, mas Jesus estava lá com eles. Se Deus tem nos levado por caminhos que às vezes nós perguntamos, Deus, para que isso? Deus sabe para que. É muito comum crente dizer eu não mereço. Sabe que um dia eu questionei Deus quando eu fiquei viúvo da minha primeira esposa, eu me revoltei com Deus. Eu tinha mais de 20 anos de casado e minha esposa faleceu de oneurismo cerebral depois de 12 dias de UTI e eu falei para Deus tanto bandido aí tanto caba sem futuro tanta gente fazendo mal e o Senhor permite acontecer isso com a minha esposa e eu era crente viu eu me lembrei de Jó e quando questionava a Deus Deus disse aonde tu estavas quando eu dei limite aos mares aonde tu estavas quando eu ordenei a cabra montez que parisse seus filhotes no pico da montanha e foi isso que Deus me disse quem é você e não é autor nem da sua própria vida para estar me questionando o autor da obra ele a faz e a desmancha as vezes que ele quiser e foi pouco tempo eu entrei em depressão pela tristeza da perda mas compreendi que Deus era Deus e entendi que o momento dela era aquele e graças a Deus ela morreu na presença de Deus morreu crente palavra de Deus em Isaías 55 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos volte-se ele para o senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom agrado o seu perdão o perdão de Deus a mão de Deus está estendida para o pecador para quem anda fora dos caminhos mas Deus quer no caminho só que a porta da graça ela vai se fechar vai chegar uma hora que ela vai estar trancada quem foi que já chegou no banco pode mais não esses dias mesmo eu passei por isso rapaz pelo amor deus só tem um minuto já fechou eu voltei e eu pensei rapaz vai ser desse jeito terno a salvação vai chegar uma hora que as pessoas vão querer andar com jesus nos seus caminhos mas não tem mais a entrada a porta já se fechou vai chegar o momento que o povo vai lamentar não ter ouvido os crentes pregando a palavra louvando adorando o nome de jesus vivendo para deus e eles vão se arrepender de ter criticado a gente vão se arrepender de ter olhado para gente com desprezo eles vão sentir saudade e vão dizer onde está aquele povo barulhento e os anjos vão gritar está aqui onde aqui com jesus aí o anjo vai só abrir a porta do céu assim para o pessoal ouvir a gente louvando adorando no coral celestial vibrando ao lado do senhor jesus porque o nosso coração foi voltado para deus em meio a tantas lutas tantas dificuldades você sabe o que é que você vai dizer no dia que você encontrar jesus cristo você vai dizer valeu a pena senhor o deus valeu a pena valeu a pena senhor rejeitar o mundo de pecados valeu a pena seu cada minuto cada segundo que eu passei na tua casa adorando teu nome valeu a pena e sabe o que você vai ouvir de jesus ele vai dizer como eu esperei esse momento porque ele está ansioso para receber sua igreja ele está com saudade da santa ceia ele disse que só participaria de outra ceia quando a sua noiva estivesse nas mansões celestiais nas bodas do cordeiro eu acho que a primeira coisa que jesus vai fazer lá é uma santa ceia para sua igreja nos altos céus diante de geová oh glória a deus anime se crente nós estamos numa pandemia as notícias não são boas tem um fungo negro a pandemia está piorando essa semana a secretaria de saúde do estado rio grande do norte diz que segunda feira vem outro decreto aí que vai ser pior que os anteriores porque as UTIs do rio grande do norte já ultrapassaram os 93% estão dizendo que as restrições vão ser maiores mas o crente não recebe com tristeza essa notícia não porque a vida do crente está no controle da mão do todo poderoso ele é quem manda em nossas vidas nós estamos diante dele ele é que nos preserva ele é que nos sustenta e nos dá livramentos se nós tivermos que adorar nós vamos adorar na igreja ou em casa na cozinha no banheiro no quarto aonde estivermos estará ali um adorador adorando glorificando o santo nome do senhor e nada vai parar nossa adoração salmo 1 versículo 6 pois o senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva a destruição olha olha o que diz detorionômio 5 32 e 33 por isso tenham cuidado de fazer tudo como o senhor seu deus ordenou a vocês não se desviem nem para a direita nem para a esquerda andem sempre pelo caminho que o senhor seu deus ordenou a vocês para que tenham vida e vida em abundância e vocês tomarão posse da terra prometida tem uma terra prometida a esperança do crente é essa terra prometida você não é crente por outro motivo a não ser a espera da salvação o encontro com o cordeiro de deus com o noivo da igreja isso nos alegra o coração deus conhece os nossos corações e ele tem prazer em receber a cada um de nós Marco Antônio você canta aquele hino valeu a pena esperar ah pois vem cantar vem cantar esse hino Marco Antônio glória a deus coloque aí o playback para o Marco Antônio louvar valeu a pena esperar o hino que nós vamos cantar na glória segundo a samuel 22 31 e 33 este é o deus cujo caminho é perfeito a palavra do senhor é comprovadamente genuína ele é escudo para os que nele se refugiam pois quem pois quem é deus além do senhor e quem é rocha se não o nosso deus é deus quem nos reveste de força e nos torna perfeito em seu caminho oh aleluia é deus que nos torna perfeito em seu caminho seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro em minha casa viverei de coração íntegro salmo 101 versículo 2 a vereda do justo é luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia mas o caminho dos ímpios é como densas trevas nem sequer sabem em que andam e acabam tropeçando está em provérbios 4 18 e 19 glória ao nome de jesus cristo quem está recebendo essa palavra aí essa palavra é abençoada meus irmãos é palavra de direção do céu para as nossas vidas a melhor coisa do mundo é ser ensinado pela palavra de jesus abençoa tua igreja deus arde em nosso peito oh deus arde em nosso coração ansiamos por esse encontro deus nos mantenha no teu caminho deus nos ajuda a permanecermos no teu caminho sermos fiéis a ti senhor para olharmos em teus olhos e dizer senhor valeu a pena abençoa tua igreja deus aqui no mundo é o que nós te pedimos no nome de jesus que a graça de deus nosso pai o amor de jesus cristo as maravilhas do santo espírito seja sobre nossas vidas hoje e sempre amém se tem alegria aqui imagine no arrebatamento hein imagina a alegria no arrebatamento glória a deus deus abençoe obrigado por ter vindo você do youtube deus abençoe meu irmão daqui a pouco a gente se encontra na campanha oração e jejum pelas nações deus abençoe em nome de jesus e aí e aí e aí